A ideia do Diário de Leituras é contar histórias graciosas, publicadas em jornais e revistas no século XIX e XX. Queremos ampliar o repertório e o imaginário dos espectadores, trazendo à luz autores brasileiros bem talentosos. As histórias são divertidas e encantadoras. O que os autores do Diário de Leitura têm em comum? Deixe suas impressões nos comentários e vamos viver essa jornada literária.